Me dá a imagem, joga a imagem pra gente aqui, ó, lá no bairro dos bancários. Se eu falar pra você que um comerciante, proprietário dessa conveniência, teve o local invadido, fizeram, tocaram o terror, fizeram um arrastão, tá? Lá no bairro dos bancários, e ele conversou com a gente. Olha aí, ó, poderia ter sido seu estabelecimento aí. Quantos estabelecimentos estão vendo agora aqui? Ei, Terli, será que o próximo vai ser eu? Vai lá. Eu vinha do banheiro pra frente do depósito. Quando me deparei, fui com um cara dentro do meu depósito, sacando uma arma, 38, e me multando pra, de volta, pra dentro do banheiro, me encrancando, perguntando onde era que tava o dinheiro, o meu celular. E eu disse que não tinha dinheiro, tinha feito pagamento de mercadoria. E terminei, ele me terminou mandando eu ficar dentro do banheiro. E que eu não, que eu ficasse lá, que não ia acontecer nada. Ele não ia atirar em mim. Agora, se eu fosse sair pra fora, ele atirava em mim. Portanto, assim, eu disse pra ele, ele mexendo nas coisas, em bebida, em cigarro. Ele disse, olha, vai chegar gente aí, viu? Você tá aqui dentro, mas vai chegar gente aí, viu? Ele imediato colocou alguns pacotes de cigarro, e alguns whisky, e pegou meu celular e foi embora. A gente trabalha pra manter nossa casa, né? As nossas despesas dentro de casa. Tem tudo, né? Energia, energia subindo, bujão, tudo, né? E a gente pra manter a casa. Já o lucro é pouco, né? As vendas tá ruim, né? Com essa pandemia aí, tá muito difícil, né? A gente... As vendas e tudo. Imagina o prejuízo que ele teve aqui. Deixa eu vir pra cá, viu? Imagina o prejuízo que ele teve. E você, comerciante, me assistindo agora... Deixa eu fazer uma pergunta a você agora. Do pequeno negócio que você tenha. Você já se preparou psicologicamente pra isso acontecer? Eu conheço muito comerciante que já disse... Ali, eu já... Até mentalizo que um dia vai acontecer comigo, infelizmente. Você viu que pegou ele, trancou no banheiro e disse... Olha, fica aí no banheiro. Vai chegar a gente. Se chegar... Olha, não vou lhe matar não, viu? Vou ser bonzinho com você. Você, olha, bonzinho. Você é uma mãe pra você. Eu não vou lhe matar. Agora, se você olhar pra mim, olha, tira em você. Olha aí, olha. Pequeno comerciante. O lucro diário. Quanto seria o lucro diário de uma conveniência como essa daqui? Aí multiplica por 30 dias. Será que ele paga o prejuízo de um assalto? Porque levaram o uísque, levaram o aparelho telefônico dele, levaram o apurato, cigarro, que tem um valor aquisitivo alto, né? Ou seja, cigarro, uísque, o telefone dele, só nesses três itens aí, pronto. Já quebrou. Quebrou o mês. Tem que trabalhar o mês pro bandido que levou. Um mês de trabalho perdido pro bandido que levou. E você, seu estabelecimento aqui? Seja lá qual for. Todo dia eu tô registrando assalto. Seja em ótica, loja de material de construção, assalto a posto de gasolina, loja de conveniência, padaria. Ó, não tem um segmento que já tenha sido assaltado. Me diga um segmento aí que nunca foi assaltado. Alguém sabe algum segmento aí que nunca foi assaltado, que nunca apareceu na televisão? Me digam aí. Qual foi, Júlio? Me diz aí, Júlio. Tu é mais experiente nessa área policial aí? Não existe, meu irmão. Funerária, um dia desse, tu não lembra. A gente deu aqui que entraram numa funerária pra levar. Levaram o celular. O povo vai, ó, estão roubando a alça de catatumba de cemitério. A alça de catatumba. Eu já registrei aqui na TV que levaram o número da porta de uma casa. O número da casa. Levaram o número da casa. Imagina aí. Não tem mais segmento pra não ser assaltado, infelizmente, tá? Eu só fico triste que eu não sei se a gente não contou, se não tinha. Circuito de câmera. Coloca no seu estabelecimento. Pelo menos inibe. Vai inibir aí. Tem ali uma câmera ali em cima. Aqui, ó. Pronto. Aqui tem, ó. Aqui tem. Ah, essa imagem. Ô, comerciante aí, ó. Ó, que tem uma imagem aqui, ó. Manda pra nós aqui, pra botar aqui o registro aqui. Manda pra nós aqui, pra mostrar a cara do Dito Cuxa aqui, ó. Tem câmera aí, ó. Tem câmera nesse estabelecimento. Em todo canto tem. Eu digo a você, se no seu estabelecimento não tem, bote. Ó, na sua loja. Desliga, ó. Olha a câmera aqui, ó. Ó, tem uma câmera aqui, ó. Desliga o ar-condicionado da sua empresa, mas bota uma câmera. Hoje em dia, a Airly, é friozinho minha loja, né? É luxo. Não é mais luxo, não. Mas, ó, se possível, desliga, venda o ar-condicionado, mas bota uma câmera hoje em dia. Bota uma câmera hoje em dia. Bota lá. É... Ontem a gente registrava aqui, né? Aquele assassinato brutal. Um... Obrigado.